RKA4JL – Olá, bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje falaremos sobre a higiene. O que seria a higiene? Bom, a higiene são nossos hábitos de limpeza do corpo. Esses nossos hábitos de limpeza trazem benefícios, como prevenir doenças, manter nossa saúde e também o bem-estar. E quais seriam as recomendações de uma boa higiene? Bom, tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições e após ir ao banheiro, escovar os dentes ao acordar e após as refeições, cortar as unhas para evitar a contaminação com micro-organismos e lavar sempre o cabelo. O banho é muito importante e indispensável para o nosso corpo, pois é ele que vai tirar todas as sujeiras, como suor ou micro-organismos, que adquirimos no passar do dia ao andar na rua. Quando a gente toma banho, é muito bom lavar os cabelos. Eles devem estar sempre penteados e lavados. E é bom também cortar regularmente, porque o cabelo acumula poeira e gordura. E também, quando eles ficam muito sujos, facilita o aparecimento de piolhos. Os nossos dentes também são muito importantes. Ao escovar os seus dentes, você vai prevenir cáries e outras doenças na sua boca, que causam mau hálito e a queda dos seus dentes. Por isso, é muito importante passar o fio dental antes de escovar os dentes, pois existem comidas que sua escova não pode alcançar. Então, o fio dental pode ajudar a tirá-las e limpar melhor o seu dente. Nossas unhas também acumulam muita sujeira e muitos micro-organismos embaixo, no espacinho entre elas e o dedo. Então, é sempre bom cortar e ficar limpando regularmente para prevenir doenças. E já que estamos falando sobre limpeza das mãos, é muito importante também que a gente esteja toda hora lavando as mãos antes e depois de ir ao banheiro e antes de mexer com alimentos, pois a transmissão mais comum de micro-organismos é através das mãos. Por mais que a maioria dos micro-organismos seja inofensiva para nós, alguns podem transmitir doenças como diarreias, gripes ou algumas coisas mais graves. Bom, agora que já vimos todas as recomendações para termos uma boa higiene, vamos fazer um resumo. Sempre lembrando de tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições e também antes e após usar o banheiro, escovar os dentes ao levantar e após as refeições, cortar as unhas para evitar a contaminação com micro-organismos e sempre lavar a cabeça. Espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!